E aí pessoal do meu canal, como é que vocês estão galera? Tudo bem com vocês? Hoje vou trazer aqui pra vocês aqui pra pintar a marca do pneu A marca desse pneu aqui ó, Pirelli Então vou pintar essa marca aqui de branco pra dar aquele destaque quando estiver longe né E aqui eu vou mostrar o que eu comprei aqui pra utilizar Comprei esse pincel aqui fino Esse pincel mais fino, quanto mais fino melhor pra pintar, foi R$2,50 Né, essa aqui Tinha uma tinta aqui branca já, e eu vou reutilizar ela Só mexer, mexer ela que ela fica mais branca Porque deixar assim parada né, aí fica perdendo a cor mais um pouquinho Então, comprei essa tinta aqui ó Né, e vou pintar aqui pra vocês, e vocês vão ver como ficar ao longo do vídeo né É isso daí pessoal, vou botar aqui Vou pintar Comprei Um spray preto fusca Pra pintar aqui o cano Tá vendo como tá? Pra deixar ele bem pretinho Vou pintar o ar aqui ó E botar o freezer Já tô com o freezer Já tô com Preto fusca O spray vou mostrar pra vocês aqui Ó Daquele foco legal Preto fusca Tá vendo? Custou mais ou menos R$16 Tá vendo? Alto temperatura É isso aí pessoal Só que o aro que eu pintar e o cano de escape Pra ficar pra outro vídeo, beleza? Esse aqui é pra pintar a marca do pneu Então, vamos lá Acompanha aí É no banco de trás do carro Que eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte do melhor motel Linda e fogosa Fora do normal Hoje banco de trás vai virar Uma cama de casal Cama de casal Cama de casal Uma cama de casal Uma cama de casal Cama de casal O rumo de nós passa a nós Sempre bolado Dos bico fica doido Se não dá de evoco Nós está de aldeia e oito Vai cortando de giro na nave A novinha vai passar mal E se a inveja bater Nós vai passar no grau É no banco de trás do carro Que eu te levo ao céu Melhor do que qualquer suíte do melhor motel Linda e fogosa Fora do normal Hoje banco de trás vai virar Uma cama de casal Cama de casal Cama de casal Uma cama de casal Uma cama de casal Cama de casal Antigamente, tá ligado, vacio? As lágrimas já regaram meu sofrimento E hoje em dia, vacio A dose de Xandão Rega o meu sucesso O brinde a todos os aliados Que colam junto ao meu crescimento Nós estamos juntos Levanta o copo pro alto E faz o brinde à prosperidade, vacio Vem que vem, né? Olha aí pessoal Como ficou Como vocês podem ver Dá aquele destaque, né? Dá aquele destaque na moto Ao outro lado Olha aqui que foi usado O bom é vocês usarem a luva assim Só se vocês rumerem o dedo de vocês Fica bem legal assim Então é isso aí pessoal Fica assim O nome Aos poucos vai saindo Aquele Aquele borrão que fica Quando for lavando Vai tirando direitinho Ou você vai Tirando com álcool mais Você que sabe Entendeu? E no próximo vídeo pessoal Eu vou mostrar Como ficou o aro Que eu vou pintar com Com preto fusco E o cano de escape, né? Vou passar O freezer Aquele que é refletivo Pra vocês Verem como ficou Então é isso pessoal Um abraço Não esquece de se inscrever aí No canal, né? Dá aquele joinha E vamos lá rapaziada É nóis Valeu